Boa noite galera, boa noite, boa noite galera Colê noturno, daquele jeito que tá eu e o Luan ali na Isred 1000 Estamos saindo de casa pra causar um pouquinho né mano, daquele jeito que vocês gostam E o bagulho tá louco, as motos tá berrando pra caralho Essa moto dele gospe fogo que nem um dragão do escape, meu Deus velho Charmander, eu imboco você, você é louco cachoeira Vamos que vamos né Deligeio, o jeito que tá chegando é agora Se inscreve, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa aquele comentário que a gente responde todos É nóis mano, lá tá lá Tudo nosso, dentro do comando Ó o viaduto mano, ó o viaduto Eu gosto desse viaduto hein velho Se liga só Se liga só no barulho velho É poivo no viaduto caralho É sinaleiro aqui ó, é parar nele e pedir pro ladrão levar sua moto Não pega eu não filha da puta Passar no fundo que suzinho ali vem de qualquer moto Se não tiver nada eu já vou me desculpando hein Tá mais fraco que minha vida amorosa essa porra Vou voltar Vou voltar, vou voltar, vou voltar É louco hein, que bosta Tô se vendendo da moto Tô se vendendo da moto Tô louco Daquele jeito hein galera, Deus do comando Esqueci até de ligar o celular Tô se vendendo da moto Tô se vendendo da moto Tô se vendendo da moto A moto dele é nervosa mano Quero uma mãe, me dá Me dá Só escuta o eco dentro dos prédios mano Cê é louco tio É isso aí mano, muito obrigado mesmo de coração Todo mundo que tá acompanhando velho Vocês é foda caralho Vou ver aqui de qual que é aqui, o que que tá acontecendo Mas precisa se policiar velho Eita porra Os cara olha, vira o rosto pra fingir que não viu Mas não aguenta olhar, eles olham de volta Pra o caralho Pra o caralho Essas horas tinha que ter uma moto de troço pra andar aqui Eu vou te contar Espera o Luan que a moto dele é mais baixa que a minha Não é louco gente Cê é louco tio, faz tão viado Vamos lá XT, XT é tri-choque mano XT só paga de brabona em primeira É que escuta o roco com o bagulho de calor É que escuta o roco com o bagulho de calor Vamos lá XT, 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 XT Morau Lê, escutuzão Já não encosta, dá uma esfriada no motor Cê mora na praça do aeroporto Lá tem nada não Lá é fraco Eu moro pra quem lado lá Cuidado com isso já Desce aqui ó Desce aqui ó Vão você vai eliminar Exce aqui ó M Perigo noturno, Deus no comando Abra o Cusão, dá uma fechada aí, vamos ver O bagulho é de bosta, irmão Vamos aterrorizar aquele bagulho ali, mais uma vez Vamos aterrorizar Isso aí, rapaziada Tudo nosso, mano Valeu, mano Todo mundo que tá acompanhando aí nossos vídeos aí Conseguimos, velho Chegar em 4 mil inscritos Não sei se agora que eu tô postando esse vídeo Que você tá vendo aí, eu vou tá com isso Mas, mano, eu tô muito feliz, velho Sério mesmo Se Deus quiser, vai tá cada vez aumentando mais Eu fico muito grato mesmo, coração Toda a galera aí que tá ajudando com essa área ali, ó Passa devagar Passa devagar Passa devagar Olha ali o bagulho, mano Do jeito que tá, velho Passar correndo pra quê, mano? Você pode ver o movimento Pegando aqui o bagulho, velho Vai sair no vídeo lá, velho Vai sair no vídeo lá, velho Não sei o que fazer, não O bagulho, tá louco? Aqui uns dias é nóis Dá um rolê É, cuzão Baixa ali Não, não, não Só um, só um É pânico na baladinha, hein, mano Geral ali, reconhecendo É nóis, caralho Foi postar, galera Terminar o vídeo por aqui Não deixa de se inscrever Deixar aquele comentário Deixar aquele like do caralho também Tudo nosso, mano Fui Amo vocês